Vamos à análise com a ajuda de Cristiano Cabrita, especialista em relações internacionais. Boa noite e bem-vindo. Boa noite. Quão a sério deve o Ocidente levar estas ameaças de Putin novamente quanto à questão nuclear? Eu queria começar por dizer algo que creio que é do interesse dos nossos telespectadores, dizer que esta é uma tentativa, é claro, que está a ser desenvolvida por parte da Rússia, mas não só, por parte também da China, da Coreia do Norte e do Irão, de redefinir aquilo que é a ordem internacional liberal construída a partir de 1945, uma ordem plural aceita no direito internacional e democrática. E, portanto, a questão que está hoje em causa na Rússia e na questão da Ucrânia é precisamente isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu acho que o que Putin está a fazer é precisamente recuperar uma linguagem que existia muito durante o período da Guerra Fria. Ou seja, onde existiam dois blocos, um bloco ocidental e um bloco de leste. O que Vladimir Putin está a tentar fazer é precisamente recuperar essa linguagem. Porquê? Porque nós sabemos que durante o período da Guerra Fria foi sempre uma guerra fria e não quente. Não passa de bloco, então? Exatamente. Não passa de bloco. Essa paridade e essa estabilidade, paradoxalmente, existiu durante o período da Guerra Fria devido à questão nuclear. Naturalmente, o que o Putin ainda está a fazer é enviar uma mensagem para o Ocidente dizendo que a Ucrânia é uma linha vermelha e, portanto, têm que ter algum cuidado porque nós não vamos admitir que a Ucrânia entre na nada. Putin lembrou que tem um conjunto de armas para as quais o Ocidente não tem resposta. Isto é verdade? O Ocidente terá respostas para aquilo que é uma guerra convencional. O que nós gostamos de assistir hoje em dia na Ucrânia é uma guerra de atrito, de tração. Portanto, a minha introdução é significativa porque hoje em dia nós, no Ocidente, temos que perceber que é importante apoiar, do ponto de vista financeiro e militar, a Ucrânia. Porquê? Porque a Ucrânia pode ser a primeira peça de um dominó que faz ruir esta ordem internacional liberal e, portanto, é muito mais significativo do que apenas a operação militar que estamos hoje a falar. A Ucrânia representa, sobretudo, aquilo que pode ser o princípio do fim desta ordem liberal que nós todos defendemos no Ocidente e isso é que é grave. E quando ou como pode vir a ser efetiva esta guerra aberta entre NATO e Rússia? Eu não creio. Eu não creio que se vá chegar a esse ponto. Como disse, durante o período da Guerra Fria existia uma lógica que era a lógica MED, ou seja, a lógica de destruição mútua assegurada. A paridade era feita, portanto, foi sempre guerra fria, não que entre, porque o fator nuclear, de certo modo, garantia alguma estabilidade no sistema internacional. Agora, o que acontece é que nós, no Ocidente, não devemos admitir que, por exemplo, nesta plataforma que existe hoje em dia, que um Estado na Europa seja invadido e seja anexado e, portanto, sem que nós tenhamos uma palavra a dizer. Portanto, hoje em dia, acho-me bem, a União Europeia tomou uma decisão que é no sentido de facultar todos os meios que estão disponíveis para ajudar a Ucrânia. Eu acho que isto é fundamental também. Cristiano, e a inclusão da Suécia e Finlândia na Aliança Atlântica fortalece, de facto, a NATO foi responsável por parte do Ocidente, que quis picaçar Putin. Fortalece a NATO. Eu acho que a história da Europa foi construída, a partir de 1945, a expansão, do ponto de vista, assentou na democracia e, portanto, não só a expansão da União Europeia, mas também a expansão da NATO. Foi sempre um projeto que andou lado a lado, de mãos dadas, e, portanto, fortalece. Fortalece esta ideia que nós temos que ter do mundo, um mundo liberal, democrático e assente no direito internacional. E, portanto, o que Putin está a fazer é tentar contestar isso, recuperando a tal visão czarista, antiga, e numa lógica de blocos, que era aquela lógica que imperava durante o período da Guerra Fria. Isso é perigoso. E acontece também numa altura, num período interno, que não é inocente, já que a Rússia vai a eleições nas próximas semanas. Este também é o ponto, que entronca também com aquilo que vai acontecer nos Estados Unidos da América. São estas duas lateralidades que são fundamentais de perceber. Vai haver eleições. Vladimir Putin quer reforçar a sua posição interna. E, portanto, esta é mais uma forma dele assumir, se quisermos, a frente desta batalha, a frente deste Estado, que é um Estado autoritário, e, portanto, em que Vladimir Putin se assume como o principal personagem. E tem razão. Essa é uma das razões. E que poderia ser também a razão pela qual os Estados Unidos também está aqui a intervir neste ponto específico da Ucrânia. Ao fim de dois anos de guerra, temos a Rússia a conquistar várias aldeias, e a Ucrânia a acusar a falta de apoio norte-americano. O que podemos perspectivar para os próximos meses? Eu acho que é fundamental que o Congresso norte-americano desbloqueie o processo. Portanto, tem que haver um consenso bipartidário entre os democratas e os republicanos. Nós sabemos que também é difícil há pouco, e por isso é que eu dizia que entroncava, porque existe neste momento todo o processo da campanha presidencial norte-americana, e, portanto, Donald Trump está a fazer muita pressão junto aos republicanos para bloquearem aquilo que é o pacote que já está a ser negociado, que são cerca de 55 mil milhões de euros disponíveis diretamente para a Ucrânia. E isso é fundamental por uma razão muito simples, porque neste caso os Estados Unidos é o principal contribuinte com cerca de 77 mil milhões de euros para aquilo que é a ajuda militar à Ucrânia. E, portanto, a Europa também, e neste caso imaginemos nós não tendo, a Ucrânia não tendo nem a ajuda da União Europeia nem a ajuda dos Estados Unidos da América... Mas mesmo só com a ajuda da União Europeia é insuficiente? É insuficiente. Por isso é que eu comecei esta introdução. Eu acho que é fundamental nós percebermos hoje nas democracias ocidentais que deve haver uma união, e uma união passa sobretudo, e devo reconhecer que dessa maneira Donald Trump tem aqui alguma razão, os países da Aliança Atlântica têm que, de uma vez por todas, perceber que têm que cumprir o compromisso de 2%, Portugal inclusiva. E, portanto, porque a segurança da Europa, o Estado Social da Europa, desenvolveu-se sobretudo porque nós tínhamos segurança. E hoje em dia isso está a esvanecer-se. Isso já não é uma segurança. O mundo que nós conhecíamos até 89 barra 91 já não podemos dar como garantido. E é a nossa responsabilidade garantir que a Ucrânia tenha todo o apoio, quer militar, quer financeiro, para que amanhã não estejamos a recuperar o outro debate mais perigoso, imaginemos, com um avanço ainda mais da Rússia em território ucraniano. Muito bem. Cristiano Cabrita, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho